É pena que a gente não possa nem dialogar Os nervos já tomaram conta, está uma flor da pele Se eu quero você me rebele, se você procura eu não tenho paciência Nem por aparência podemos fingir, explode no peito A coisa mais forte entre nós no momento é a dor O amor já não é o bastante pra achar uma saída Deixamos escapar a chance, feito a areia fina pelos vãos dos dedos E não tem segredo, a solução pra nós agora é o despedida De agora em diante é cada um pra si, um pra cada lado, tudo dividido Um coração quebrado é melhor assim, se juntos nada tem valor Depois que rasga o pano, o remendo é pior Melhor é jogar fora, é o fim de nós dois Já chegou a hora de compreender O que nos faz sofrer não pode ser amor A coisa mais forte entre nós no momento é a dor O amor já não é o bastante pra achar uma saída Deixamos escapar a chance, feito a areia fina pelos vãos dos dedos E não tem segredo, a solução pra nós agora é despedida De agora em diante é cada um pra si, um pra cada lado, tudo dividido Coração quebrado é melhor assim, se juntos nada tem valor Depois que rasga o pano, o remendo é pior Melhor é jogar fora, é o fim de nós dois Já chegou a hora de compreender O que nos faz sofrer não pode ser amor O que nos faz sofrer não pode ser amor